Eu vi que ele tinha o mesmo poder que o meu. Acho que vai spawnar uma porrada ali, gente. Mete por aqui nem os Battle Royale. Nossa, outro vai spawnar. Caralho. E não é que nem os Battle Royale que você vem de avião assim e desce, tá ligado? Ó, tá vendo? Tem que pegar todos os personagens e ver os poderes de cada um. Eu tava sem colete também. Braço da Dolorisa Astragênica. Astragênesis. Tá vendo que tem um humano aqui, ó? Porra! Só não veio arma pra mim, né? Porra! Ah, eu vou pegar porque eu não tenho outra coisa. Caralho, cadê os mitralhadores, velho? Tanta arma pra pegar, peguei um... Uma miralhadora dessa aqui também. Cadê o polvo? Não é? Opa! Caralho! oi Tô soltando o poderzinho ali, ó. Cadê? Cadê você? Opa! Tô sem vida. Rapaz! Tô num lugar muito bom aqui, não. Ai, fiote, não faz isso. Aquela menina tinha ouvido os tiros aqui, ela veio... Acho que ela nem viu que eu tava aqui. Vou tomar cuidado nas minhas costas que tem... Estão aqui, ó. Alguém morreu, pô. Olha lá, buguei de novo. Cadê? Cadê? Ah, olha onde eu travei, velho. Sai fora, sai fora. Olha onde eu travei, cara. Tchau, cara.